E vocês? Estão ótimos. Uma terapia de casal? O que você está fazendo? Vocês estão preparados para o amor? Para o verdadeiro amor? Equilibrium. Parecem relógios, mas são balanças que vão lhes ajudar a equilibrar a relação. Cada um desses relógios vai registrar as milhas que ganham ou perdem na relação. À medida que acumular milhas, poderá gastá-las em planos que te deem prazer e que não incluam seu parceiro. Temos menos de uma semana e juro que vejo uma mudança enorme. Se tornou uma escrava do amor, amiga. Essa cor está ótima e você? Que merda deu milhas? Deve ser a famosa crise da meia-idade. Como está indo com as milhas? Olha que dia 1º de dezembro a gente vai a Cancun, hein? Tem juntado muitas milhas, né? Será que não quer trocar por alguma viagenzinha pra, não sei, sei lá, Cancun? O primeiro que chegar às mil milhas faz a viagem em beber. Preciso de mil milhas. Isso é muito. E se encher a bandeja de gelo. Três milhas. Isso é perverso. O que você está fazendo? Vou tirar o lixo. Me dá, eu quero tirar o lixo. Me dá. Não tem ideia de com quem está se metendo. Eu sei perfeitamente. E você vai perder. Bota um pouquinho de sal. Tá bom. Obrigado. Não tem ideia de com quem está se metendo. Não tem ideia de com quem está se metendo. Não tem ideia de com quem está se metendo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri